Bom dia meus amigos muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui no nosso canal tá? Hoje o vídeo é sobre esse sorteio que estava fazendo aqui no canal Pátria Brasil Oficial, certo? O sorteio era para que o meu outro canal o Sinfonia dos Pássaros Oficial alcançasse as quatro mil horas, certo? Tinha uma boa quantidade de brindes, oito brindes, brindes muito legal, tá? E tinha uma meta, a meta era até ontem dia 10 de maio, até ontem dia 10 de maio para que esse meu canal, certo? Esse é o meu canal, Sinfonia dos Pássaros Oficial alcançasse as quatro mil horas de visualização para a monetização, certo? O canal estava com umas duas mil e alguma coisa de horas, né? Já tinha mais de duas mil horas e eu dei um prazo de mais de um mês para se alcançar essa meta, eu expliquei como dava sim para alcançar, porém não alcançou a meta. Vamos ver aqui ó, certo? Estamos aqui no canal, Sinfonia dos Pássaros Mais Oficial, hoje, dia 11, certo? 11 de maio, às oito e quatro da manhã, como era até ontem dia 10, eu deixei passar o dia inclusive e vamos aqui ó, ver quantas horas que o canal tem, certo? Para ficar bem explicado, aqui ó, para monetizar, a pessoa de ter mais de mil inscritos, ele tem 1.212, verificação em duas etapas, tudo mais e aqui ó, 3.174 horas, é necessário ter 4 mil, ou seja, infelizmente não bateu a meta, certo? Não bateu a meta, era para ter 4 mil horas e se seguissem o que eu comentei, como eu expliquei aqui nesse vídeo, teria batido com folga, tá? Mas infelizmente, nem todo mundo que botou o nome dizendo que queria participar deve ter podido rodar, né? Ou muitos a gente sabe que bota o nome até esquece depois que tá participando de algum sorteio, né? Mas a verdade é que infelizmente a meta desse sorteio aqui no Pátria Brasil oficial, que era que esse meu canal alcançasse as 4 mil horas, infelizmente não foi batido, certo? Tá com 3.174, tá? Porém, porém, em agradecimento a todos vocês que participaram do sorteio, em agradecimento a todos vocês que rodaram as playlists, como eu expliquei, ou um vídeo que pode rodar só um, dois, em agradecimento, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio para vocês que colocaram o nome aqui, certo? Quem já está com o nome aqui vai participar de um sorteio. Eu não vou sortear todos os brindes que estavam aqui, certo? Eu vou sortear os 3 catálogos de erro do Edil Gomes, certo? Eram 3 catálogos de erro desses aqui, tá vendo? Esses 3 catálogos e mais alguns brindes. Então eu vou sortear os 3 catálogos, tá? Não agora. Eu vou fazer um sorteio e vou postar aqui no grupo, aqui no canal, tá certo? Então, como infelizmente a meta não bateu, deixando bem claro, mostrando toda hora para ficar bem claro, a meta não foi alcançada, então eu não vou fazer todo o sorteio, não vou sortear todos os brindes, mas em agradecimento eu vou sortear os 3 catálogos, certo? Então eu vou estar fazendo esse sorteio dos 3 catálogos e vou estar postando aqui no canal também, tá? Mas vai ter um prazo para quem for sorteado entrar em contato, tá certo? E mais para frente eu estou postando o sorteio aqui para vocês verem quem foi o penhador, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pela ajuda de todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês aqui no sorteio, no canal, tá? Convido a quem não estiver inscrito ao nosso canal Pátria Brasil Oficial, que venham, se inscrevam, participem, tá? Se não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like, comenta, tá? E se não estiver inscrito também no nosso outro canal Sinfonia dos Pássaros Oficial, eu também convido a vir, se inscrever, compartilhe aí o link do canal, dos vídeos, dê aquele apoio para o nosso trabalho, certo? Então, mais uma vez, não alcançou, certo? Então, no próximo vídeo eu vou estar fazendo o sorteio dos 3 catálogos em agradecimento à ajuda que vocês me deram Não bateu, mas ficou acima dos 3 mil e houve a ajuda de vocês, então eu vou estar retribuindo essa ajuda, sorteando os 3 catálogos, tá certo? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo